Oi, moris! Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. O vídeo de hoje é um vídeo que algumas pessoas me pediram, já tem um tempo no canal. Esses dias uma moça me chamou no Instagram e pediu pra eu estar gravando. Como já tem um vídeo que faz bastante tempo que era pra eu ter gravado, hoje eu peguei ali pra lavar essa geladeira e eu falei, meu, quer saber? Vamos aproveitar que eu já estou fazendo a limpeza dela e hoje eu vou fazer o vídeo que o pessoal sempre me pediu. E não é só porque o pessoal me pediu, mesmo que ninguém tivesse me pedido, eu ia fazer a resenha dessa geladeira, gente, porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa na minha casa que eu amei ter adquirido, foi essa geladeira. Ela é da marca Panasonic, eu vou tentar ver na internet qual o modelo dela, pra eu poder passar aqui pra vocês direitinho, mas eu acredito que se vocês colocarem geladeira Panasonic preta com freezer inverso, já vai aparecer ela. Gente, o que acontece? Eu já tive geladeira da Brastemp, já tive geladeira inox, já tive geladeira branca, mas essa preta eu simplesmente sou apaixonada. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, que é ponto positivo, que eu gosto demais dessa geladeira, é o fato de as portas delas serem de vidro, é isso mesmo, gente, quase ser um espelho. As portas delas são de vidro, tanto que não pega imã, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, que é um imã, né? Vocês tentam colocar, ó, não pega imã. Então, assim, eu super amei, porque é muito mais fácil pra lavar, muito mais fácil pra deixar limpinho, né? Então, eu super gostei dessa parte que as portas dela, pro lado de fora, são feitas de vidro. Eu estou limpando ela porque eu vou fazer compra, então não reparem, geladeira vazia, final de mês é assim mesmo. Então, vamos começar também, outra coisa que eu super amo nela, é o espaço que ela tem desses acessórios. Os portas, vamos colocar aqui porta, 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 gente, as palavras fogem. Porta, meu Deus do céu, ketchup, mostarda, maionese. Então, é assim, ó, ele é bem grande, cabe muitas coisinhas. Vem esse daqui, tá vendo, ó, que é pra você colocar lá de cima, na verdade ele é daqui, eu que subi ele aqui pra cima. Mas é bem grande mesmo esse espaço, cabe bastante garrafa aqui, ó, por exemplo, tem duas aqui de água, caberia aqui mais, sei lá, umas quatro, cinco. Então, é bem espaçoso a parte de lá de dentro dela, né, que seria a parte, é, como é que se diz, que coloca aqui, né, os condimentos, vamos colocar aqui condimento. E o espaço, ela tem essa luz aqui, gente, maravilhosa, que eu acho super lindo. A noite, quando você vem aqui na cozinha, e aí você abre ela, ilumina quase que a cozinha toda, sabe, assim, ó, da onde você tá aqui, ilumina bastante. Então, eu super sou apaixonada por essa iluminação que ela tem aqui em cima. Outra coisa, gente, as prateleiras dela são removíveis, aí são de vidro, né, a maioria são. E o espaço também que você tem, ó, tá vendo, é bem grande, dá pra você fazer uma divisão bem legal de altura que você quer. Fora que você também pode estar tirando a prateleira pra deixar um espaço maior. Então, super apoiei essa parte aqui, eu acho ela bem grande, bem dividida. Ela já vem com esse porta-ovos, ó. A minha geladeira, gente, tem mais de oito anos. É isso mesmo que vocês ouviram. Logo que ela lançou, a gente fez a compra dela, nunca deu problema, nunca. Aqui ela tem o botãozinho, né, que é aqui o freezer controle, aí tem aqui o máximo, médio, mínimo, tem o turbo freezer. Esse turbo freezer, gente, ele é super legal, porque assim, se você quer fazer gelo rápido, ele super funciona, viu? Super funciona mesmo. Agora, essa vitamina aqui, eu não sei o que significa, na verdade, eu não me lembro. Mas é algo que você deixa aquela luzinha acesa, e aí ele mantém por mais tempo a qualidade dos alimentos aqui na gaveta. Tá bom? Então, quando a gaveta tem legumes, verduras, né, é bom você sempre deixar aceso, porque ele mantém. É algo a mais que vem na geladeira Panasonic, que não tem em todas as geladeiras. Ali ele tem o controlezinho também, né, de temperatura. Opa, falei na bagunça aqui. Tem o controlezinho aqui, ó. Eita, foca. Tá vendo, ó? De mínimo, médio e máximo. Eu sempre deixo no máximo, porque a gente mora no Ceará, então aqui é muito calor, muito quente mesmo. E eu tenho que fazer a resenha com ela ligada, gente, por isso eu não vou demorar muito, tá? Por quê? Porque senão descongela muito rápido as coisas aqui e estraga. Aqui ela vem com essa gaveta, agora eu vou chegar na melhor parte, que é o quê? É o tamanho das gavetas. Gente, nenhuma das outras geladeiras que eu já tive, elas tinham umas gavetas tão grandes. Olha o tamanho da de legumes. Ela é enorme. Eu ia gravar quando eu tava fazendo a lavagem, mas ela por ser tão grande, dá um pouquinho de trabalho pra lavar. Mas é super espaçosa. Isso aqui eu encho, sabe, quando eu faço compra? Vem mais ou menos até aqui, ó, de legumes, alface, tudo, verduras. Então, eu super sou apaixonada pelas gavetas dela. Aí aqui fica verduras e legumes e aqui são de frios, né? Que seria extras fios, ó, peixe, mortandela, queijo. Também, gente, super grande, ó. Cabe muita, 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 muita coisa aqui dentro, tá vendo? Então, ela é bem profunda, essa gavetinha. Essa outra seria um porta-latas, seria não, é, um porta-latas extra frio. Significa o quê? Gela mais, né? Aqui gela mais, tanto aqui quanto aqui, porque fica próximo do freezer. Então, assim, ó, tudo que você colocar tanto aqui quanto aqui, dificilmente estraga, porque o freezer já é aqui embaixo. Então, gente, dá só uma olhada no tamanho desse porta-latas. Eu acredito que caiba aqui umas doze latinhas. Eu nunca contei, na verdade, mas eu acredito que sim, que cabe umas duas latinhas de refrigerantes aqui. Ou de sucos, né? Bom, aí, essa parte todinha. Fora que é super rápido você pegar as coisas. Tipo, eu amo esse invento, né, que o pessoal criou de fazer o freezer inverso. Tem pessoas que não gostam, mas eu super adoro, porque, tipo, a gente usa muito essa parte, né? Então, toda hora a gente tá aqui, pega uma manteiga, pega um ovo, pega um leite, pega isso, pega aquilo. Então, eu amo isso, porque facilita muito, a gente não tem que ficar agachando toda hora. Já o freezer, que é aqui embaixo, lembrando vocês que ela está assim, um pouquinho assim, ó, um pouquinho assim, por conta dos anos. Eu tô jogando aqui que eu tenho uns oito anos nessa geladeira, uns oito anos, mas pode até ser que eu tenha mais. Depois eu vou verificar direitinho. E aqui nós temos a porta dela, de lado de fora. E aqui, gente, a parte que eu quero mostrar pra vocês, que pra mim, é a parte mais importante da geladeira, que é o tamanho do freezer. Ela vem com os gavetões, mas os gavetões, elas são tão grandes, mas tão grandes, que tipo assim, pra você encher, é só mesmo na época de compra. Você vai lá, faz a compra do mês e você não passa perto, gente, porque ela vem dois gavetões. Mais um, eu tirei pra lavar, que eu vou mostrar pra vocês ali pro lado de fora. Mas dá só uma olhada no tamanho, tá vendo, ó, dessa gaveta. Olha isso. Olha a profundidade lá atrás. Ela não junta gelo, exceto se você deixar cair água, como de vez em quando eu deixo cair água, e aí junta. Quando eu vou encher essas forminhas, né, que são extra, aí ela junta um pouquinho de água. Mas fora isso, gente, não tem perigo nenhum. Essa parte aqui eu já lavei, que é a gavetinha, né, onde eu coloco algumas coisas que você usa mais. Aqui eu coloco roupas, coisas mais leves, né, hambúrguer. Tá vendo, ó? Fica super organizada. E olha só o espaço que eu ainda tenho pra encher, gente. Quando eu faço compra, é super legal, porque eu não passo aperto mesmo pra guardar as coisas. Outra coisa super bacana dela é essa gavetinha de gelo. Ai, gente, isso é uma beleza. Por quê? Como o turbo gelo é bem rápido, eu consigo fazer muito mais gelo durante o dia, principalmente em época de festa ou em época que tem visita em casa. Então, é só você vir aqui, ó, coloca a água na forminha. Inclusive, eu fiz isso quase agora. Tá vendo? Ela já vem com essa forminha. Olha só o espaço lá. Aí você tira aqui, ou coloca, né, colocou aqui. Eu não vou virar agora, porque eu acabei de fazer o gelo, mas é só você vir aqui, ó. Acabei de colocar, no caso. Eu vou fazer só pra vocês verem. Mas não vai cair, ó, tá vendo? Porque tá com água. Eu acho que eu derramei água. Olha lá, tá vendo? Quando isso acontece, é ruim, porque a água costuma ir pra o fundo da geladeira e aí junta um pouquinho de gelo. Mas é isso, gente. Olha o tanto de gelo que vocês conseguem fazer. Vocês viram aí o tamanho da gaveta de gelo, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se Deus me livre e guarda, acontecer alguma coisa com essa geladeira e ela realmente não tiver conserto, eu compro outra igual. Porque eu super amo, 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 amo essa parte dela ser tão grande. E aqui, ó, como vocês podem ver, cabe muito, muito, muita, muita coisa. Tá imunda, né, gente? Por isso que eu já tô lavando, que eu vou fazer compra. Então, eu sempre deixo pra lavar ela no final do mês. Olha, eu derramando água aqui. Sempre deixo pra lavar ela, limpar, no final do mês, né? Isso aqui foi acerola, ó. Que eu coloquei aqui o suco de acerola pra gelar mais rápido e derramou tudo aqui. Então, eu sempre deixo pra limpá-la no final do mês, quando eu vou fazer compra. Uma vez por mês ou a cada dois meses eu faço isso. Olha só. O tamanho dessa gavetona. E aqui eu estou lavando, gente, a parte da gaveta. Eu tirei... Isso aqui tem um peso que vocês... Olha aí, tô fazendo uma bagunça. Isso aqui tem um peso que vocês não terem noção do tamanho que é isso aqui. Olha aí. Tá vendo? Ela é muito, 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 muito grande. Olha. Tá vendo? Eu não sei. Meu marido não tá aqui. Eu não tô com um metro. Porque dava pra gente medir daqui, aqui, né? Pra vocês terem noção da profundidade e da largura dela. Mas eu sei que posso afirmar pra vocês que cabe muita, 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 muita coisa. Então, tá aqui, ó. Isso aqui estava lá dentro. Ela cabe facilmente em uma bacia deste tamanho. E aqui ainda você tem todo esse espaço pra colocar saquinhos de carne, saquinhos de polpa, saquinhos de verdura, legumes. Então, ela vem com dois gavetões. Um tá aqui, ó, pra lavar. Que eu deixei pra vocês verem o tamanho dele fora da geladeira. E o outro está aqui dentro. Tá vendo? Então, é isso. Eu queria mostrar pra vocês e queria super indicar. Vocês sabem que não é parceria, né? Não tem nada a ver. A marca não está me pagando pra fazer esse comercial. Poderia, mas eu faço de graça mesmo, porque eles capricharam. Vou mostrar mais uma vez pra vocês, ó. Eles capricharam muito, tanto no design, quanto na qualidade, quanto no tamanho. E eu, com certeza, compraria essa geladeira de novo. Muita gente já me perguntou, algumas pessoas, porque é difícil mostrar ela nos vídeos, né? Mas as poucas vezes que eu mostrei ela em vídeo aqui no nosso canal, as pessoas falaram, dessa geladeira é linda, faça uma resenha, mostre pra gente se você aconselha a comprar, se não, se você gosta dela. E aí, pra isso que serve a resenha, gente, pra indicação. Eu gostaria muito, na época que eu fui comprar, de saber, né, disso antes mesmo de sair de casa. Mas, graças a Deus, eu dei muita sorte. Não foi resenha na época que eu escolhi ela por alguém ter comprado. Foi porque, quando eu bati o olho, eu gostei demais da cor preta. Gostei demais das portas serem de vidros. E mais ainda, de ela ter as gavetas tão grandes. Que, pra mim, o principal da geladeira é essa parte e a parte das verduras e legumes, gente. Pra mim, é importante. Então, é isso. O que mais que eu ia falar? Isso aqui, ó, é de plástico, né? Isso aqui é plástico. Porém, isso aqui parece que dá pra trocar. É só a gente ligar lá na assistência técnica, né, da Panasonic. Lá o nominho dela. É só a gente ligar lá na assistência técnica da Panasonic e pedir pra eles irem fazer a troca. Só que aqui eu moro no interior, né? Como alguns de vocês que são inscritos aqui já sabem. Então, como eu moro no interior aqui, eu teria que chamar lá de Fortaleza, pro pessoal vir e tal. Por isso que eu ainda não fiz isso. Mas eu quero muito fazer isso. Eu quero muito chamá-los pra trocar essa parte e também trocar todas as borrachas, ó. Eu quero fazer essa troca. Porque, gente, ela tem muitos anos, mas muitos anos mesmo. Agora eu vou virar o vídeo aqui e me despedir de vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa super indicação. E se você tiver com pensamento hoje de comprar geladeira, e você estiver visando principalmente o tamanho da sua geladeira, que você, pro lado de dentro, né, gente? Eu faria a escolha da Panasonic, eu compraria de novo a mesma geladeira. Até meu marido fala, meu Deus, será que você não mudaria? Eu falei, não, não mudaria, porque eu sou apaixonada por ela. Tá vendo? Deu uma boa faxina nela hoje, limpei aqui as laterais, ó. Eu amo, amo essa geladeira. Muito boa mesmo, gente. Super, super indico. A Panasonic simplesmente arrasou. E fora que nunca deu defeito, né? Isso pra mim é tipo o auge. Nunca deu defeito, nunca precisei chamar a técnica pra arrumar nada nela. Então, assim, super indico, tá bom? Então, ó, esse foi o vídeo de hoje. Se você não me conhece, não apareci aqui no vídeo de hoje, porque eu estou toda detonada, porque eu estou fazendo faxina. Mas o vídeo de hoje foi esse. Meu nome é Débora. Se você não é inscrito aqui no canal e tiver gostado desse vídeo, caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal e maratona os nossos outros vídeos. E assim você vai ficar me conhecendo, tá bom? Esse foi um vídeo só mesmo de resenha pra quem quer comprar geladeira, precisa de uma boa indicação. E tá aqui, gente, ó. Só comprem que vocês vão se apaixonar, tá bom? Obrigada por ter assistido. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Deixa aquele like se tiver gostado do vídeo. E espero ter ajudado vocês. Um grande beijo. Até o próximo. Tchau.